Rony Rezende Prefere um cineminha Não bebe, não faz fumaça Paga de santinha Mas a cama faz gostoso Dá o troco Me surpreende Novinha experiente Ela senta delicadamente Mexe com minha mente Mexe com minha mente Me apaixonei Na tua sentada Ela senta fazendo carinha de safada Ela senta delicadamente Mexe com minha mente Mexe com minha mente Me apaixonei Na tua sentada Ela senta fazendo carinha de safada Rediferenciada Senta delicadamente com carinha de safada Mexe com minha mente Tua sequência de palmada Palmada, palmada, pá Na raba dessa danada Palmada, palmada, pá Na raba dessa danada Só que ela senta delicadamente Então tome palmada Na raba dessa danada Estourou, papai Me enganei Com tua cara de inocente Com tua cara de inocente Jamais imaginei que embaixo desse teu vestido longo Morava um corpo quente Não gosta de inocente Não gosta de balada Prefere um cinema Não bebe, não faz fumaça Paga de santinha Mas a cama faz gostoso Dá o troco Me surpreende Novinha e experiente Ela senta delicadamente Mexe com minha mente Mexe com minha mente Mexe com minha mente Me apaixonei Na tua sentada Ela senta fazendo carinha de safada Ela senta delicadamente Mexe com minha mente Mexe com minha mente Eu senta na sequência de palma Ela senta fazendo carinha de safada Rediferenciada Senta delicadamente, com carinha de safada Mexe com a minha mente, tua sequência de palmada Palmada, palmada, pá, na raba dessa danada Palmada, palmada, pá, na raba dessa danada Oh, delícia! É Rory Mezende, chamando o viseiro, estourou o papai Eita porra, eita porra Eita porra